E diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, o versículo 1º. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Feche seus olhos, Senhor. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica. E nesse momento, Senhor, abrimos os nossos corações como terra fértil para receber a tua palavra, a semente, e que venha dar frutos, Senhor. Que possamos não apenas ouvir, mas guardar, praticar a tua palavra. Assim, fala a tua igreja, fala conosco, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 12 de Romanos, ele vem falar sobre a nossa vida espiritual, vem falar sobre o uso de dons espirituais, vem falar sobre virtudes recomendadas. E a partir do versículo 1º, nós vemos, que Paulo, ele está falando com irmãos. Paulo está falando com crentes. Ele está dizendo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço algo a vocês. Pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês venham oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pela manhã, eu trouxe uma palavra, através do Espírito Santo, sobre o nosso modo de vida, sobre a importância de vivermos em Cristo. E aqui ele está falando o que temos oferecido a Deus. O nosso corpo tem que ser oferecido ao Senhor como sacrifício vivo. Enquanto há fôlego de vida, enquanto você está nessa luta, nessa caminhada cristã, o nosso corpo não pode ser entregue às mazelas desse mundo. Enquanto nós estamos nesse posicionamento de querer viver uma vida cristã verdadeira, nós não podemos dividir o nosso corpo. Um período você quer agradar a Deus, outro período você quer entregar o seu corpo às coisas desse mundo. Por isso que ele está dizendo, olha, o sacrifício, quando nós olhamos no Antigo Testamento, para que o pecado viesse a ser, podemos dizer assim, esquecido, perdoado, eles tinham que, os sacerdotes, eles tinham que pegar um animal e oferecer um sacrifício substitutivo, um sacrifício para que o pecado fosse perdoado. E hoje nós sabemos que o grande sacrifício foi feito. Aonde? Na cruz. Na cruz do Calvário nós temos, em Cristo Jesus, os nossos pecados perdoados, nós temos uma nova vida. Jesus, ele perdoa, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele nos ensina que, na sua palavra, quando nós confessamos nossos pecados, quando nos arrependemos, ele perdoa, ele esquece as nossas iniquidades. Mas é necessário entender que o nosso corpo não pode ser entregue como um sacrifício às coisas desse mundo. Você é servo de Deus, você tem que cuidar, zelar. Teremos aqui, em breve, encontro feminino, falando saúde integral, zelar por você, zelar pelo seu corpo, saúde física, emocional. O que nós temos oferecido através de nossa vida, o que temos oferecido através do nosso corpo, nós sabemos que a Bíblia nos ensina, que temos que cuidar, por quê? Porque é templo do Espírito Santo de Deus. É claro que erramos, é claro que pecamos, não é isso que estamos falando, nós não somos perfeitos, mas há uma diferença. Você não busca se entregar, você não procura aceitar o pecado, você não tem o prazer no pecado. Você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Você não maquinou, você não tramou o pecado, você olha, eu vou por esse caminho porque eu quero ter o prazer do pecado. Não, em Cristo Jesus, você vive como? Com temor. Você quer, através das suas atitudes, através das suas escolhas, agradar a Deus. Então, é entregar, oferecer o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício a Deus, agradável, santo. Santo, nós sabemos que é separado. Ou você agrada a Deus, ou você vai agradar a si mesmo, ou agradar o diabo. Não pode ter meio termo. Na nossa vida, na nossa caminhada, ele está falando aqui, precisamos ser santos, buscar a santificação. Ser de santos, porque eu sou santo, como está escrito. Precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E tem gente brincando, entenda, é uma palavra para crente. Paulo não está na rua pregando essa palavra a pessoas a se converterem, não, está falando irmãos. Pela misericórdia de Deus, vocês precisam entender isso. Nosso corpo é algo separado, é algo que tem que ser cheio da presença de Deus. Davi vai declarar isso, quando ele erra, quando ele peca, Davi. Quando é repreendido pelo profeta Natan, quando Davi fala, esse homem é digno de morte, aí o Natan fala, é, esse homem é você. Davi vai se arrepender, Davi vai se quebrantar, Davi vai buscar a Deus, ele vai falar algo maravilhoso no Salmo 51. Então, Senhor, não me retires o teu Espírito, não me repulses, não me retires da tua presença. Por quê? Ele sabia, ele errou, ele falhou, ele pediu perdão. Nesse Salmo de confissão e arrependimento, Davi vai falar, olha Senhor, não posso perder a tua presença. Por isso, precisamos entender que o nosso culto a Deus é racional. Nosso culto a Deus, ainda que envolva na nossa vida cristã, emoções, escolhas, atividades, precisamos entender que o nosso culto faz parte da razão. Não é por religiosidade, não é por motivação de maioria. Nosso culto, ele é racional. Você precisa estar pautado na razão, saber o que está fazendo. Por isso que ele está dizendo aqui, precisamos ser separados, ser santos. Nosso corpo não é se entregar a qualquer coisa. Não é, a Bíblia tanto fala se entregar, por exemplo, as obras da carne, que Paulo já advertiu em Coríntios, depois Paulo vai falar de novo aos Gálatas, ele vai falar, eu já falei, eu já adverti as obras da carne. Ele cita uma relação das obras da carne, só que ele fala coisas semelhantes a essas. Ah, o que eu faço não está nisso aí não, mas coisas semelhantes, as quais quem pratica não irá para o reino de Deus. Vai para o inferno. Paulo fala isso. Por isso precisamos entender, nosso culto racional não é apenas na igreja. Aqui o culto é racional. Porque você já está na casa de Deus, ainda que essa seja uma mensagem para cristão, para crente, eu sei que a palavra de Deus alcança corações, mas é uma palavra para servo de Deus. Você vem à igreja de uma maneira racional. Você cultua porque você entregou a sua vida, você ouviu a palavra de Cristo, a palavra gerou fé no seu coração, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas você vem aqui orar, você vem clamar, você vem porque crê no seu coração, que a sua oração chega ao trono, você crê no seu coração, no Deus Todo-Poderoso que você serve, mas é um culto racional. Se você vem à igreja por outro atrativo, está no caminho errado. Tem que vir à casa de Deus por amor a Ele, por amor à obra de Deus, por zelo na casa do Senhor. Isso é o culto racional, mas não fica preso às quatro paredes. O nosso culto ao Senhor é a nossa vida, é o nosso dia a dia. É o que nós falamos hoje de manhã, a nossa vida cristã. Por isso que Ele está dizendo, olha, o que nós temos oferecido a Deus, nossos lábios, nossa boca, nossas atitudes, nossas escolhas, o que temos oferecido com o nosso corpo a Deus, com os olhos, com os ouvidos, com os lábios. Por isso que Ele está dizendo, olha, você tem que entender que o culto é racional, nós temos que saber, Deus tem que olhar do alto, olhar para nós, se agradar de nós, falar, está aí alguém que eu me agrado, está aí alguém que, ainda que esteja na luta, ainda que esteja no choro, ainda que esteja na adversidade, é alguém que não entrega para o mundo, é alguém que não fica titubeando, é alguém que não fica buscando colocar a fé, ora em Deus, ora em outros falsos caminhos, creia em Deus, Jesus fala, credes também em mim, por isso que o nosso culto ao Senhor não é apenas aqui, aqui é muito bom, aqui louvamos, aqui ouvimos a palavra, aqui temos comunhão, aqui oramos, intercedemos, a igreja clama, o clamor da igreja sim chega ao trono do Senhor, mas o nosso culto racional não pode ficar preso aqui, como está, como será o seu dia amanhã, se você não ouvisse essa palavra, só oraria, talvez, na quarta, no culto, só buscaria, só leria a palavra de Deus, talvez, no outro domingo, se você viesse à casa de Deus, por isso que ele está dizendo aqui, temos que viver como um sacrifício vivo, não um sacrifício morto, que uma vez, ah, uma vez eu abri o coração, entreguei a Jesus, e acabou, está tudo resolvido, não, enquanto houver vida, é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto, não é aquele animal que foi, como holocausto, para ser ali, perdoado os pecados, é um sacrifício vivo, é o dia a dia, como falamos aqui de manhã, negando a si mesmo, é o dia a dia, tomando a sua cruz, é o dia a dia, seguindo a Cristo, no caminho certo, mas é o caminho que você vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter o cuidado de Deus, vai ter o zelo de Deus, e tem o principal, que é a salvação da sua vida, por isso acompanha comigo, ele está falando no culto racional, diz o versículo 2, e não vivam, conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar, qual é a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, não vos conformeis com esse mundo, o crente não pode tomar a forma do mundo, tem que viver separado, tem que viver no caminho, tem que ter na vida de oração, tem que ter um caminho de fé, não viver conforme os padrões desse mundo, e tem gente que fala que é crente, que é cristão, que é servo de Deus, que é Bíblia, que é isso, e está na mesma forma, no mesmo molde do mundo, precisamos deixar Deus transformar, renovar a nossa mente, a Bíblia muito fala sobre a nossa mente, temos que ocupar a nossa mente, com as coisas lá do alto, com coisas boas, com coisas saudáveis, que quando você começa a ocupar a sua mente, por exemplo, noticiários, você começa a ficar com medo, você começa a ficar preocupado, não há nada errado você ter boas e boas, não é disso que estamos falando, estamos falando você ocupar a mente, deixar cair no coração, e deixar de crer em Deus, deixar de confiar em Deus, perder a confiança no Senhor, é disso que estamos falando, na ótica espiritual, você pode ter sim, é claro, tem que estar informado, é disso que estamos falando, mas estamos falando de você entender, compreender, que nós não podemos deixar, tomar a forma do mundo, porque há uma influência muito forte, em nós, há uma influência muito forte, nos adolescentes, nas crianças, precisamos ter cuidado, por isso, precisamos deixar renovar a nossa mente, precisamos ter a mente de Cristo, não a mente do mundo, precisamos ter a mente do Senhor, para que aí sim, finalmente, possamos experimentar, a vontade de Deus, na sua vida, você quer experimentar, a vontade de Deus, na sua vida, é a melhor escolha, porque a vontade de Deus, é boa, é perfeita, a vontade de Deus, é agradável, tem que prevalecer, em nossas vidas, a vontade dele, você tem que ter suas metas, você tem que ter os seus planos, tem que orar, pedir para Deus abençoar, os seus objetivos, não há nada errado nisso, o erro, é você querer ter uma vontade, você querer ter um plano, você ora, coloca nas mãos do Senhor, e Deus fala, eu não quero isso, para a tua vida, e você vai insistir, e você vai desobedecer, Deus fala, eu não quero você, indo por esse caminho, mas aí tu fala, mas eu quero Senhor, Deus vê o que a gente não vê, Deus lá do seu alto e sublime trono, entende, compreende, e sabe o que é melhor, para a nossa vida, por isso que precisamos entender, se você quer experimentar, na sua vida, a boa, a perfeita, e agradável vontade de Deus, primeira coisa, que nós vemos aqui, temos que estar dispostos, a obedecer, Senhor, qual é a tua vontade, na minha vida, e a pessoa busca, clama, vai em vigília, vai no monte, quer saber, qual o dom, ministério, chamado, qual é a vontade de Deus, Senhor, me fala, me responde, aí Deus fala, eu tenho algo profundo contigo, eu tenho algo muito grande, para você, para a sua vida, mas, não é o que tu pensava, aí Deus começa, nós somos confrontados, muitas vezes, pela vontade de Deus, que às vezes, a gente fica, preso, limitado, é por aqui, só aqui, que vai acontecer, e Deus fala, olha, eu não preciso de nada disso, para eu fazer tudo, na sua vida, e muitas vezes, as pessoas buscam, colocam todas as suas forças, em saber, qual é a vontade de Deus, na vida delas, quando Deus mostra, as pessoas fogem, as pessoas somem, as pessoas questionam, ah, Senhor, é isso que o Senhor quer, para a minha vida, não vai mais a igreja, não busca mais, não clama mais, aí volta, ao versículo inicial, começa a tomar, o padrão, desse mundo, começa a voltar, para o mundo, começa a se tornar, amigo do mundo, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 4, se tornando, inimigo de Deus, por isso, que nós viemos aqui, e o meu desejo, é que você possa ter, esse posicionamento, oferecer o seu corpo, enquanto a vida, enquanto a fôlego de vida, louvo a minha alma, ao Senhor, enquanto houver vida, louvarei ao Senhor, como diz o Salmo 146, o versículo 1, e o versículo 2, aleluia, louvo a minha alma, ao Senhor, que nós possamos, enquanto houver vida, oferecer a Deus o melhor, viver em retidão, viver com as melhores escolhas, estamos falando sobre modo de vida, vida do verdadeiro cristão, que nós possamos entender, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, você agrada a Deus, Deus vai, ver que você não vive, conforme os padrões desse mundo, você é como Jó, você busca ser um homem, uma mulher, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, o mal, a oferta, o pecado, vai aparecer, mas honre a Deus, honre a Deus, na sua vida, desvia disso, e aí sim, você não vive, de acordo com os padrões desse mundo, e como o mundo tem tentado colocar padrões, e tem crente deixando entrar na sua casa, tem crente deixando coisas do mundo, cuidado, esteja atento, tem que tapar as brechas, tem que ter um posicionamento firme, isso na minha casa não, isso na minha vida não, tem que ter esse posicionamento, por isso que ele diz aqui, aí sim, a mente é renovada, é fortalecida, você passa a ter a mente de Cristo, e você vai experimentar, a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, na sua vida, e aqui ele vai dizer, diz o versículo, 9, o amor, seja sem hipocrisia, odeiem o mal, e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros, com amor fraternal, quanto a honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração, basta a leitura, não lerei todo o capítulo, mas nós já vemos, várias orientações, explicações, diretrizes, de um cristão, nós vemos aqui, não podemos ser preguiçosos, quanto ao zelo, na vida espiritual, na igreja, na casa de Deus, não podemos servir a Deus, de qualquer maneira, por isso que temos que, quanto ao zelo, ao cuidado, ao esmero, tem que ser com toda a força, com todo o cuidado, não pode haver preguiça, por isso que a base, é o amor, precisamos ser fervorosos, de espírito, servindo o Senhor, não é para servir, de qualquer jeito, quem faz a obra, quem serve a Deus, de maneira relaxada, é maldito, por isso que ele diz aqui, precisamos servir ao Senhor, sem preguiça, no zelo, precisamos servir ao Senhor, sem preguiça, e ser fervoroso, de espírito, ser fervoroso, servindo ao Senhor, e assim eu creio, que Deus está te renovando, levanta a sua mão, Deus está fortalecendo, meu amado irmão, é para ser fervoroso, é com fervor, é com amor, é com tremor, é com alegria, é com amor, que você vai servir ao Senhor, não de qualquer maneira, não de qualquer modo, por isso que ele diz, no versículo 12, alegrem-se, na esperança, em Cristo, nós temos esperança, não é esperar não, não é olhar, ficar lendo o relógio, estou esperando, tic tac, tic tac, não é isso não, esperança, é você esperançar, é você, ainda que seja preciso, aguardar um período, o cronos, que é o tempo do homem, o cronos, talvez um dia, talvez anos, não sei, mas você espera, confiando, esperançando, tendo a certeza, que Deus está no controle, e que grandes coisas, vão acontecer, o milagre vai acontecer, por isso que ele diz aqui, algo que nos traz alegria, a Bíblia tem várias passagens, que nos trazem alegria, vir à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Neemias 8,10, ele vai dizer, que, Senhor, a alegria do Senhor, é a nossa força, como a Bíblia fala de alegria, por isso que nós vemos aqui, uma das coisas, que nós temos que nos alegrar, é na esperança, tudo aqui é passageiro, mas você tem a esperança, a certeza, da sua salvação, por isso que aquele, que perseverar até o fim, será salvo, por isso que ele está dizendo aqui, tem tribulação, seja paciente, tem tribulação, persevera na oração, como está a nossa vida cristã, como está o nosso culto racional, eu li, ontem, um salmo tão lindo, e Davi fala, olha, durante o dia, as misericórdias do Senhor, estão sobre a minha vida, e de noite, não vai me faltar, louvor, e oração ao Senhor, durante o dia de Deus, para a minha vida, misericórdia, cuidado, zelo, mas de noite, não vou dormir, sem orar, sem louvar, sem adorar, por isso que ele está dizendo aqui, alegre-se na esperança, seja paciente, persevere, na oração, de tudo que eu estou compartilhando aqui, persevera na sua vida, de oração, não tem vida cristã, sem oração, Jesus foi o maior exemplo disso, vemos na Bíblia, homens de oração, mulheres de oração, de intimidade com Deus, você ora, dobra os joelhos, vem na consagração, ora em casa, ora no seu quarto, ainda que você não esteja ouvindo, a Deus, Deus está ouvindo, a sua oração, então ore, interceda, clame, talvez você não esteja ouvindo, a voz diretamente, de Deus, de uma maneira audível, mas Deus vai falar contigo, da maneira dele, através da palavra, como Deus fala, através da palavra, através de sonhos, através de homens de Deus, através de mulheres de Deus, através de circunstâncias, Deus fala, através de momentos, de circunstâncias, você faz um planejamento, daqui a pouco, tudo muda, esteja atento, Deus às vezes está querendo mostrar alguma coisa, Deus está querendo que nós venhamos entender, aprender, a crescer alguma coisa, sempre a confiar nele, mais de tudo, na vida cristã, persevera, na oração, uma coisa que, de tudo que nós estamos falando aqui, que você guarde isso, persevera, na oração, a Bíblia é um tratado, sobre oração, e a oração, pode muito, nos seus, efeitos, capítulo 13, o versículo 8, diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns, para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei, pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo, como você ama, a si mesmo, o amor, não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei, é o amor, e aqui nós sabemos, que a vida cristã, que nós estamos falando aqui, nosso culto racional, não na igreja apenas, mas o nosso modo de vida, para que seja um culto agradável a Deus, nossa vida seja, uma vida agradável ao Senhor, nós não podemos, deixar de falar sobre o amor, é a base cristã, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amar a Deus, acima de si mesmo, amar a Deus, de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, depois leia 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o amor, como um dom supremo, amor, ainda que você viesse, conhecer a ciência, ainda que você viesse, falar a língua dos anjos, ainda que você viesse, pegar todos os seus pertences, e dar ao pobre, se não tiver amor, valeu nada, tem que ser feito com amor, por isso que nós vemos aqui, uma das características do crente, é amar, a Deus, e ao próximo, por isso que ele está falando, olha, se você fala, não cometa adultério, não mate, não furte, e tantas outras coisas, que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 20, que é os mandamentos, os 10 mandamentos, ele vai dizer, olha, se você ama o teu próximo, você já automaticamente, não vai cometer nenhum deles, por isso que Jesus, quando foi questionado, mestre, qual o grande mandamento? Ama a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo, como a ti mesmo, porque se você ama o teu próximo, você não adultera, se você ama o teu próximo, você não mata, se você ama o teu próximo, como ele diz aqui, você não cobiça, você não rouba, você não furta, você se coloca no lugar do próximo, diz, o versículo 13, diz assim, de Romanos, capítulo 13, o versículo 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade, e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada, que venha satisfazer, os desejos da carne, eu posso ouvir um glória a Deus, bem alto, ele está encerrando, o capítulo 13, dizendo, olha, você não é alguém desse mundo, você não é alguém, que vive nos moldes, desse mundo, você não é alguém, que fica tomando a forma, desse mundo, o mundo vai querer dizer, ah, é muito legal, é muito bom, você se entregar às obras da carne, você viver em imoralidade, você viver na libertinagem, você viver ali em discórdia, em ciúme, você viver nas práticas da carne, mas cuidado, um dia estaremos no tribunal de Cristo, Jesus falou, Paulo falou, a Bíblia fala, cuidado, não podemos viver, de uma maneira libertina, nós somos livres, nós somos libertos, João 8,32, João 8,36, ele vai nos ensinar, que nós somos livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, você é livre, você é liberto, mas você não é libertino, não faz o que quer, o que dá na telha, o que dá na cabeça, nós temos valores, nós temos princípios, cristãos, por isso que nós vivemos aqui, não em imoralidade, não em libertinagem, não em discórdia, não em ciúme, tem gente que gosta de discórdia, tem gente que vai usar os lábios, para irritar, provocar, falar palavrão, viver, como se Deus não estivesse vendo, por isso que nós vemos aqui, como temos que viver, nosso corpo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, que você possa nessa noite, se revestir do Senhor Jesus Cristo, receber essas novas vestes, vestes brancas, revestir, ser cheio, ser cheio do Espírito Santo de Deus, não fazer nada que venha, satisfazer os desejos da carne, porque isso desagrada a Deus, isso te afasta de Deus, mas quando você entende, que nessa guerra, nessa luta entre o Espírito e a carne, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, e Deus te trouxe aqui nessa noite, para te renovar, te encher, fortalecer, Deus está falando, olha meu filho e minha filha, eu quero te usar, eu quero que você seja instrumento, nas minhas mãos, eu quero que você seja instrumento, na minha casa, eu não quero você perambulando, eu não quero você dando voltinha pelo mundo, eu não quero que você fique brincando num abismo, porque um abismo vai chamar outro abismo, eu quero que você venha ter um posicionamento de crente, um posicionamento firme, um posicionamento de servo, posicionamento que ama a Deus, um posicionamento de alguém, que nega a si mesmo, mas, ama a Deus em primeiro lugar, por isso que ele diz aqui, posicionamento, por isso que ele diz aqui, não oferecer o corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de qualquer maneira, mas de uma maneira racional, uma maneira sincera, uma maneira verdadeira, diante de Deus, e você vivendo assim, prepara o seu coração, porque Deus vai olhar para a sua vida, Deus vai nos pesar numa balança, Deus vai falar, olha, ele foi aprovado, alguns são pesados, e Deus fala, está sendo achado falta em ti, mas Deus ao olhar para a nossa vida, ele se agradará, porque você escolheu não viver de acordo com a forma desse mundo, mas você escolheu viver agradando a Deus, buscando a Deus, e prepara o seu coração, porque milagres vão acontecer, como nós louvamos aqui com os adolescentes, grandes coisas vão acontecer, na minha vida, na sua vida, coloque-se de pé glorificando, exaltando o nome do Senhor, aleluia, como está a nossa vida cristã? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, fale com Deus, fale com o Senhor, comece a falar com Ele, como está a sua vida de oração, como está o seu culto racional a Deus, só na igreja, a alma desse mundo, talvez você combate algumas coisas, mas permite outras, cuidado, tem que ser por completo, tem que ser por inteiro, é de todo o coração, é de toda a alma, e você vai viver tranquilo, você vai viver em paz, como nós lemos aqui, você vai viver, debaixo da paz que Deus dá, que excede todo o entendimento, você vai ser paciente na tribulação, e você vai perseverar em Deus, vai perseverar na oração, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai tirar a mão do arado, você não vai desviar para a esquerda, para a direita, nem retroceder, nem ficar parado, mas você vai ser fortalecido em Deus, para avançar, para avançar, para avançar, para ser instrumentos nas mãos do Senhor, nós vamos orar, não vou pedir para você levantar a mão, não, Deus está tratando com cada um, de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, vida cristã, não é brincadeira, se você, eu disse aqui de manhã, se você procura, uma religião, para ter conforto, o cristianismo, o evangelho, não é para você, ainda que tenha benção, ainda que tenha milagre, ainda que tenha o cuidado de Deus, é uma vida de renúncia, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, o símbolo é a cruz, mas você não está sozinho, você tem Deus, tem o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, como está a nossa vida, o nosso corpo, que temos entregue, através do nosso corpo, na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, e, ó Deus, que ela venha dar o fruto, em nossas vidas, em nossos corações, que venhamos combater, aquilo que não te agrada, ó Deus, que venhamos viver, na tua presença, viver, meu Deus, de uma maneira, irrepreensível, de uma maneira, ó Deus, não tomando a forma, desse mundo, mas combatendo, Pai, não aceitando, os moldes, desse mundo, as ofertas, do diabo, o pecado, as obras da carne, nos ajuda, Pai, como o Senhor nos ensinou, na oração, modelo, na oração do Pai Nosso, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Deus, por um renovo, um fortalecimento, uma porção, ó Deus, da tua presença, maior, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Senhor, vai tratando, nos corações, vai nos dando, uma nova chance, Senhor, vai escrevendo, novas histórias, aqueles que estavam, afastados, aqueles que estavam, tristes, aqueles que estavam, desanimados, vai operando, o milagre, vai acendendo, essa chama, que uma vez, brilhou, que possamos, fazer da nossa vida, sim, sacrifício vivo, enquanto houver, o fôlego de vida, fazer da nossa vida, instrumento, nas tuas mãos, agradável a Ti, que honra o Senhor, que agrada o Senhor, que busca o Senhor, assim, Deus, oramos, te agradecemos, que o Senhor esteja tratando, cada coração, em nossas vidas, para que possamos viver, uma vida cristã, verdadeira, diante de Ti, que não seja, a Deus, uma religiosidade, que não seja, um rótulo, mas que seja, uma vida, cheia de Ti, assim, oramos, te agradecemos, no nome, santo de Jesus, amém, e amém, aplauda bem forte, no nome do Senhor, Aleluia, 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 a Ele é a honra, a Ele é a glória,